Música Vamos conhecer o pessoal, é sempre um prazer apresentar o show aqui, porque é um prazer Sem passar mal, não, sem passar mal O que foi? Vocês estão me impedindo Sério? Muito impedindo Qual é o seu nome? Natália O que é? CC? Não Cocô, é a favor Vê se eu pisei no cocô? Pisei? Não Tá muito ruim? Tá muito ruim Qual que é o seu nome mesmo? Navarro Tá bom Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não, não tá com meu cabelo Não é Garnier? Não Tá bom Celulaica É vela? Tá bom A gente já conversa Tá bom Tá bom Tá bom A gente já conversa Seu nome? Clarice Tá, você veio com quem? Ah, tá Legal Bem-vinda, tá Seu nome? E Ed Você conhece os dias da semana ali, Ed? Quais são? Segunda 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 Terça Quarta Pois a quinta é o quê? 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 A quinta é o quinta? Você entendeu? Entendeu? Depois a quinta é o quê? A quinta é o quê? Pode Votar um qualquer Isso, explica depois pra ela Vamos lá continuar então Continuar o show aqui André Tudo bem? Seu nome? Caique Caique, é a primeira vez no show? Primeira vez Tá curtindo? Você veio com quem, Caíque? A galera aqui Ah, que bom, cara Obrigado por ter vindo Tá gostando do show? Eu gostei É gostoso, né? É forte Não é bom? É bom Que legal É enjoativo É enjoativo? É enjoativo É, não pode passar muito Porque senão Realmente fica enjoativo, né? Ah, legal Obrigado por ter vindo, viu? É, obrigado Valeu Tudo bem? Tô Tá gostando do show? Sim Legal, obrigado por ter vindo, viu? Vambora, André É só vai dizer Tudo bem? Qual que é o seu nome? Gisele 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 Sensação boa, Gisele Sim Já tinha sido bildizada? Não, não era Gisele? Não Meio com quem, Gisele? Cadê a família da Gisele? Cadê a galera dela? Tá ali Ah, eu sou a família Gisele, quantos dedos você tem Em cada mão? Em cada Gisele Gisele Gisele, a pergunta é simples Quantos dedos você tem Nessa e na outra? Quantos dedos você tem Nessa mão? Sete Gisele Na mão? Na mão a gente tem Cinco em uma E cinco na outra Somando dá dez Então quantos dedos você tem Em cada mão? Sete Agora bugou Tá bom Agora vai Então vai Vamos ver o que acontece É novidade Primeira vez eu estou Com as mãos É isso Conta, vai lá Um Três Não, bugou Vai, vai de novo Vai de novo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete 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 Esquece 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 Tá bom Tá bom Tá errado Tem alguma coisa errada Não tem qual que é o seu nome Carol Caramba, uma coisa tão simples Né, Carol Você assim Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco mais cinco? Dez Tá contendo Caramba, levanta as mãos assim As duas, vai E se for passar você conta, tá bom? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bete Oito Nove Dez Aí sim Aí sim, né Carol Porra Dez Entendeu? Não, ela não entendeu Ela tá contando até agora Tá bugada Tá bugadinha Você conhece a Branca de Neve? Vai lá Você sabe, Carol Aquela que tem os anõezinhos do meu tamanho Sim A Branca de Neve Os Bete Anões E o James Bond, você sabe quem que era? Não Não, você é muito nova É o 00 Lembra dele? Eu não sabe, 00 Bete É Bete É, 0000 Bete É, é isso Tá certo Tá certo Tá certo Vamos lá Bem-vinda, tá? Que houve? Quem que foi? O que aconteceu? Tinha ligado, eu juro ele Não, 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 não Não, não Tinha quietinha aqui, tá Não, é melhor você voltar lá pro seu lugar É, é, volta lá Mas, é Senta aqui lá do lado dela Pra não ter problema Porque Ficou Atrapalhou aqui Senta aqui, ó Pessoal, não é pra beliscar, hein Não pode Respeitar Beliscou? Vem aí, ó Tá com o marido dela aí, velho É, inverte aqui, ó Pra não ter problema aqui Acho que é Inverte com ela aqui Inverte lá com ela Porque falam que é a cadeira Desse Sempre aqui, ó Aqui não vai ter problema, né? Tá complicado, né? Mudou? O que é que foi? Foram dois Só as duas, então Então mete o pó, Edu, vai Vamos lá, Edu Olha só que legal Eu trouxe aqui, ó Um pó Chamado um pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam Naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente É muito gostoso, né? É gostoso É bom, né? É bom? Foda, né? É foda Assim vai, né? Você viu? Te periscaram Te periscaram Não? Não Ixi Tudo bem? Não? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir Dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Abre a mão Minha mão tá cheia de pó hipnótico Vou jogar o pó na sua mão Agora sua mão tá cheia de pó Se você quiser ficar conversando A gente fica Senão você é só jogar o pó no rosto Porque você dorme Você que diz Passava de pó Mas eu não sei Porra